Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube, o seu canal preferido, fala a verdade depois que você conhece o BDA, você não consegue mais parar, até e oi, depois que você conhece o BDA, não consegue mais parar é isso aí moçada, estamos começando agora moçada, mais um vídeo da série Garbosa 300 MKM é isso aí, moçada, olha para a Garbosa, vocês estão vendo ela aí, como que ela está? Netão, mas estava quase pronto Netão, o que aconteceu agora? vamos lá, estamos por partes, o Alex falou assim, Fresh Neg, falou assim, ô patrão, vamos tirar a cabine de cima e vamos pintar esses chassis falei, não, vai demorar muito e eu quero no final do ano passar com ela, então só com o pau, depois ela pinta o chassi e deixa assim mesmo aí, enfim, chegou aqui no final moçada, ela tem um suporte ali, vamos lá, vou explicar para vocês o negócio vamos lá na caminhonete, resumindo, o Alex falou, poxa, estava desmontado, teve que tirar a cabine de cima e eu vou mostrar porquê vamos lá moçada, o que aconteceu? Qual que é o contexto da situação que está acontecendo aqui? hoje está o BDA gasolina, uma estrada ali, uma estrada aqui, um Corolla aqui e a Garbosa então moçada, vamos lá o que que aconteceu? moçada da Hilux primeiro, lembra lá no começo, lá no, acho que foi no vídeo, um dos vídeos da série da Garbosa, eu falei assim se eu não me engano, aquele filme que eu mostro, a data de validade do pneu pois bem, naquele vídeo eu falei, ó, Garbosa, eu nunca vi um chassi desse quebrado verdade moçada, nunca vi muito bem mas, vi diversas vezes o suporte da barra de direção o suporte da barra de distorção quebrado, vi diversas vezes sempre o do lado direito do carona por quê? porque ele tem um tubo aqui no meio, moçada ele tem um tubo aqui no meio, este tubo aqui, ó pra passar o cabo de freio de mão que passa por aí eu não sei porque é um tubo desse tamanho muito bem, moçada o da Garbosa eu já comprei sabendo ele estava com a solda feita certo? o cara soldou aqui, ó tem um reforço aqui tem outro reforço aqui certo? muito bem mas qual que foi o problema, moçada? por que que a gente resolveu tirar a cabine de cima pra fazer o suporte? porque o cara, por mais que ele tenha feito uma solda com reforço ele soldou torto ou seja ele foi zeba pra soldar e quase que estraga, moçada impressionante, moçada infelizmente foi isso que aconteceu a barra de torção vejam esse lado ali, ó deixa, deixa, moçada, olha aqui, ó a barra de torção é essa aqui, certo? olha que beleza, moçada a barra de torção é essa aqui esta peça é presa aqui no chassis, certo? aqui embaixo para o parafuso da barra de torção esse parafuso, inclusive é o parafuso que regula a altura da subvenção dianteira por isso que o pessoal não coloca lift nesse carro aqui não a não ser que você queira fazer aquelas aumentar ela na carroceria que eu vim botar eu vim botar calça aqui na cabine aqui levanta a cabine mas enfim de qualquer maneira tá aqui ele é preso lá na frente na bandeja superior tá vendo? e o Alex colocou um isolamento aqui para pintar de preto muito bem aqui, ó certo? preso aqui e aqui ela faz a parte de mola certo? de mola e de altura de suspensão aqui neste ponto mesmo sistema desse lado, moçada a barra de torção presa aqui, ó e ela presa por esses dois parafusos aqui na bandeja superior certo? aqui ela comanda a suspensão aí vem aqui ela passa por aqui e prende aqui, ó vem aqui, ó prende neste lugar aqui, ó neste berço aqui olha aqui aí, moçada aí, moçada o que acontece? por mais que o cara soldou bem soldado olha isso aqui, moçada a zebice, moçada olha aí soldou separado, moçada ele não emendou a peça tá vendo? olha aqui não emendou a peça ficou longe aqui e ficou longe aqui, ó tá vendo? do outro lado aqui não dá pra gente ver, ó mas quebra mais ou menos aqui, ó tá vendo? esse lado não tem aquele tubo aqui, ó tá vendo aquele tubo aqui? não tem desse lado, ó então essa peça dificilmente ela quebra dificilmente essa peça quebra difícil certo? esse lado aqui já vi várias várias e várias e a garbosa tem esse probleminha aí aí eu fiquei pensando poxa vida uma revisão desse nível uma revisão tão profunda assim nós vamos deixar um uma pecinha uma falta de correção falei rapaz, sabe de uma coisa? vamos recuperar essa peça aí aí eu chamei aqui o crente, moçada vocês conhecem o crente? lembra do crente? também uma época aqui pois ele é soldador de mão cheia, moçada chamei ele ele falou faz o seguinte tira pra mim tira tá cabendo de cima e eu vou cortar aqui vou ajeitar subir deixar no nível certinho muito bem, moçada é isso que nós vamos fazer aqui vamos acertar o suporte da barra de torção aí nós vamos acertar vamos reforçar vamos fazer um serviço top gun aí sim, moçada vamos fazer um serviço top gun então no chassi da garbosa moçada se tem um defeito se tem alguma coisa que a gente possa falar que é um defeito é esse suporte aqui quem já tem garbosa sabe que quebrou aí o que eu vou fazer vamos cortar subir soldar e aí já vamos aproveitar e pintar o chassi beleza, moçada então por isso que nós arribamos a carroceria a cabine é claro moçada também vamos lá o vivente que soldou essa lá não sei aonde soldou isso aí lá em Santa Catarina ele não tinha condições de fazer esse desmonte tirar a cabine de cima certo mas ele poderia eu vou explicar pra vocês ele não soltou a barra de torção quando você vai soldar esse suporte da barra de torção você solta ela e tira ela fora pra que fique livre aqui você coloca o macaco aqui e levanta quando encostar aqui tá vendo quando encostar aqui você solda não ó olha lá o tanto que ficou longe ó tá vendo bem aqui ó olha o tanto que ficou longe tá vendo ele colocou aqui com o parafuso de barra de torção e outras se você também ergue o pneu dianteiro se você ergueu o pneu também uma vez junta se o pneu ficou no chão ele colocou o macaco aqui só levantou o macaco e soldou isso aqui aí depois regulou no parafuso beleza mas não fica legal moçada o certo é acheitar aí eu falei poxa vida um serviço profundo como esse netão a garbosa tinha esse aí tinha moçada a garbosa tem 20 anos de uso 20 anos de uso esse segundo o primeiro dono dela gostou muito bem ela é terceiro dono eu sou o terceiro dono da garbosa moçada puxei o histórico dela sou o terceiro dono o primeiro dono cuidou muito bem era um dono era um dono protocolo águia era um dono padrão águia e o segundo dono era um zeba olha só o que ele mandou fazer aí mas a garbosa está aí moçada firme no propósito certo e eu quero mostrar tudo o que eu estou fazendo nela moçada tudo se qualquer interessado quiser comprar não vai falar ah eu pensei não não pensei não está aqui a garbosa tudo o que tem para fazer se ela tem um defeitinho esse aqui mas nós vamos corrigir moçada entendeu aí o crente já veio aqui já olhou o que ele vai fazer vai cortar aqui e vai cortar aqui e aqui vai cortar isso que sobra vai juntar aqui e vai reforçar todo esse reforço aqui eu pensei até na possibilidade de trocar esse suporte moçada mas vai achar uma peça dessa onde não é mesmo onde deixaríamos uma peça dessa aí eu vou até ver se tem para pedir vou até ver moçada aí vai ter que tirar esse caninho de freio né para trocar ela tira esse caninho de freio mas aí fica mais 20 dias parada moçada mais 20 dias esperando peça aí não fica pronto janeiro nunca vai ficar pronto só abril tem isso também né tá eu vou eu vou até perguntar lá nas outras se tem essa peça agora até pensei vou até perguntar só para a gente ver se tem essa travessa que eu sei que tem para vender essa travessa que eu já pedi uma para trocar uma vez essa travessa aqui essa aqui esse suporte que também deve ter deve ter também beleza moçada então é isso aí por isso que a garbosa depois de quase pronta que eu vou fazer por isso que a garbosa depois de quase pronta está com a cabine para cima beleza moçada então é isso aí agora agora sim a gente vai fazer o que a gente vai pintar o chassi também beleza bora lá moçada protocolo águia bastidores da águia bastidores da garbosa vocês vão ver a garbosa olha aí moçada desmontada 100% bora lá então vamos beleza garbosa 300mkm a revisão de 300 mil da minha Hilux como eu mostrei para vocês moçada até comentei com vocês que era fácil levantar a cabine de uma camionete teoricamente fácil né moçada a da garbosa então estava mais fácil ainda era só soltar os coxins e soltar com uma direção nesse caso nesse estágio que ela estava aqui não tinha nada montado quando ela está toda montada você tem que soltar fiação tem que soltar linha de freio o cabeamento velocímetro tudo soltar o câmbio a alavanca enfim vários outros itens agora tiramos certo porque moçada como eu expliquei para vocês eu tentei eu ia deixar sabe aquela coisa do da perfeição falei poxa vida fazer um nível um trabalho com esse nível aqui e não e deixar essa solda assim essa solda do Zeba olha moçada o Zeba passou na garbosa olha a solda que ele fez a gente lavou certo agora vamos fazer o que moçada vocês vão ver a solda que o crente vai fazer aí lembra do crente que trabalhou um tempo aqui então ele vai me soldar aí vocês vão ver como vai ficar esse suporte depois que a gente arrumar ele vocês vão ver então como eu sempre falo para vocês o problema não é o problema sempre é a solução lembra que eu comentei com vocês dos chassis desse ano de Hilux aqui como são incrivelmente duráveis pois então moçada aqui nessa travessa essa travessa aqui que ficou protegida embaixo da cabine por esses anos todos durante esses 20 anos olha como está essa cabine parece que foi pintada certo olha aí olha só olha por dentro do chassis aqui moçada olha aqui por dentro do chassis vocês estão vendo aqui por cima aqui onde não pegou solopan nessa vida dele olha aí pintura incrível cara a parte de baixo ali tem os defeitos dessa parte de chassis de garbosa vou falar para vocês é coisa para durar vida eterna moçada para durar tudo aqui a gente protegeu o motor né a gente lavou ali agora ontem quando desmontou lavamos ali tudo para fazer um serviço top gun muito bem aí moçada deixa eu falar para vocês porque que mão de obra não se compara sempre falo isso para vocês mão de obra não se compara essa solda aqui certo está soldado não está soldado garbosa estava andando não estava estava muito bem moçada está vendo o serviço de solda que foi feito pelo Zeba vocês viram ali agora vocês vão ver o serviço que a gente vai fazer aqui protocolo águia de solda vocês vão ver com o crente no comando do ataque aí eu falo para vocês o cara que cobrou aquilo ali ele soldou também terminou o cara estava andando e vocês vão ver vocês estão vendo o serviço agora e vão ver depois de pronto na mão de obra no padrão águia de serviços aí vocês vão fazer essa comparação eu quero que vocês comentem depois aí a diferença aquilo que eu falo mão de obra não se compara mão de obra não se compara não tem jeito de comprar mão de obra as soldas serão feitas o elemento solda o elemento solda o o predicado o sujeito da frase o sujeito em questão que é a solda será feita tanto aqui padrão águia quanto padrão Zeba no entanto vocês viram o padrão Zeba e depois vocês vão ver o padrão águia de solda desde o posicionamento e aí vocês vão entender calma vamos ver isso aí beleza moçada então é isso aí realmente a garbosa está sendo como é que o cara falou é gabaritada né que ele falou quando eu mostrei a foto a garbosa está aí sendo gabaritada moçada vai ficar original já teve mais um hoje querendo comprar ela perguntando se vai vender depois falei não não vou vender não não tem um amigo querendo comprar falei não mas por enquanto deixa quieto beleza moçada então daqui a pouco o serviço de solda do suporte muito bem moçada vamos acompanhar agora o início do serviço aqui do crente ele metendo a lixadeira para arriba aí moçada vamos acompanhar beleza vai começar agora a restauração do suporte do chassi do suporte da barra de torção beleza não é eu sei que o Dimas vai discordar mas não é solda no chassi moçada é solda no suporte da barra de torção olha só isso aqui é o suporte da barra de torção chassi e essas duas longarinas aqui ó beleza então tá não é solda de chassi viu o Dimas vai querer tirar onda aí mas não beleza moçada vai começar agora o serviço vamos lá então Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Netão. Vai ficar assim. Vai moçada. Não tem como lixar e ficar bonitinho. Como é que lixa isso aí? Tem jeito. Olha aqui moçada. Ó. Usou o nível. Vocês viram? Colocou o nível ali. Colocamos o nível aqui. Certo? Aí daqui moçada. A gente mediu aqui até a altura do chassi. A gente mediu aqui até a altura do chassi. Deu 4 centímetros. Aqui e lá. Usamos aquele lado como referência. E deixamos com 4 centímetros de altura. No visual, a gente já olhando, a gente percebe que já aprumou o suporte da torção. Beleza? Então moçada, esse aqui agora é o serviço solda protocolo águia. Netão, mas tá meio feio o netão assim, estrunchado. Moçada. Já tava, o Zeba soldou, certo? Ele fez o serviço de solda dele. A gente tentou melhorar. Agora está funcional aqui. Essa solda está funcional. Ela vai aguentar, não vai quebrar. E o mais importante, está reto. Olha aqui a soldinha do cliente. Ó, escamadinha, tá vendo? Onde deu pra fazer, bonitinho. Escamadinha. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Lavar, bater o ar e pintar o chassi, ó. O flash neck já começou a isolar o motor, ó. Netão, por que não pintaram o chassi antes de montar? Pois é, moçada. Porque a gente não ia pintar o chassi. Acabou enrolando demais. Então vamos pintar o chassi agora. Beleza? Gastou mais tempo do que o necessário. Ó, o cliente pegou esse macaco, pegou essa corrente. Aí colocou o macaco aqui, ó. Subiu o macaco, né? Com o pistão. Aí fechou aquilo que estava, que tinha aberto lá no suporte. E ficou 100%, moçada. 100%, beleza? Verdadeiro serviço Top Gun. Netão, mas e agora? Está soldado o suporte. Moçada. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Toda a Hilux quebra ali. Toda não. A grande maioria vai quebrar ali. É igual o suporte da bateria. Sempre vai quebrar naquele ponto ali. Por causa daquele buraco, ó. Esse lado aqui, ó. Não tem o buraco, está vendo? Aquele lado ali tem o buraco, ó. Para passar o cabo de freio de mão. Então, vai dar problema. Agora, tira uma cabine fora. Vocês estão vendo, ó. Estão vendo que no visual está retinho. Ó. Você olha aqui. E olha lá. Consegue perceber que está retinho no visual? Então. Serviço Top Gun. Pode quebrar até em outro lugar. Mas na solda não quebra mais. Aí, como eu expliquei durante o vídeo. O Dimas vai falar que é soldado o suporte do chassi. Isso é soldado o chassi. Soldado o chassi. Não é uma soldada soldado o chassi. Isso aí é soldado o suporte da torção. Chassi são aquelas longaridas ali, ó. E esse suporte da torção não prejudica em nada, nenhuma caminhonete. Então, estou vendo uma caminhonete aqui e está com essa solda aqui. Se a solda ficou bem feita, ficou aprumada, como essa agora da garbosa, Top Gun. Pode comprar tranquilo. Beleza? Fica tranquilo que você não vai ter problema. Agora, vamos fazer o quê? Pintar o chassi agora. Agora vai pintar o chassi. Vai, vamos acabar de isolar ele e pintar ele. Vai ter um vídeo da pintura do chassi, né, Tão? Não, o vídeo da pintura do chassi vai sair junto com o vídeo da grande montagem. Tranquilo? Aí já vamos dar o jeito de pintar ele. Nem sei, moça, o que eu não vou fazer para pintar chassi. Tanto detalhezinho para pintar. Beleza? Estou até pensando aqui agora. A gente chega num ponto, moçada, por incrível que pareça, a gente sabe que vai montar o carro e tudo. Mas dá uma aflição, moçada, ver o carro desmontado assim. Dá uma aflição. Entendeu? Aí eu olho as fotos dela que está ali comigo. As fotos montadinhas, certinhas, bonitinhas. Falo, poxa, por que eu desmontei meu carro? E agora? E tal. Mas vamos montar. Vamos devagar. Vai valer a pena. Convidado, moçada? Então é isso aí. Desta maneira, encerramos mais um vídeo da sua série preferida. Garbosa 300 MKM. Se der tudo certo, esse vídeo foi ao ar no domingo, dia 10 de janeiro. Certo? Então é isso aí. Feliz ano novo. Na primeira semana ainda vale, né? Então feliz ano novo para vocês, moçada. E para encerrarmos mais um vídeo do BDA, o seu canal classear com essa minha voz rouca. O vídeo classeado das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece. Dá o seu like, se inscrever, quando vai tocar o seu vídeo. E as notificações. Aquele abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Chassis da garbosa pronto para começar a pintura, moça. Dá uma olhada aí. Como que está? Olha só. Moçada do BDA. Que coisa, hein? Meu Deus do céu, gente. Agora sim, moçada. Pensa numa devassa que estamos fazendo essa caminhonete. Então, moçada, por causa da solda que a gente refez lá naquele canto. Entendeu? Recapitulando. Por causa da solda que a gente fez no suporte da torção. O soldador pediu para tirar a cabine de cima. O Alex falou, também vou pintar o chassi agora. E desmontou a caminhonete agora. Acabou de desmontar novamente. Agora vamos pintar o chassi dela, moçada. Então, moçada, é isso aí. Uma revisão como essa, nesse nível aqui. É uma restauração, né? Isso é uma restauração. Moçada, mas fala a verdade. Dá uma olhada no chassi da garbosa. Dá uma olhada. Olha essas soldas, moçada. Olha essas soldas. Olha aqui. Dá uma olhada, moçada, nos suportes aqui da suspensão. Não tem uma trinca. Não tem um ferrugem. Não tem nada, moçada. Nada, nada, nada. Olha aí. Tirando o suporte da torção. Viu, Dimas? Isso aqui é suporte da torção, Dimas. O chassi. Fala nisso, o Dimas é soldador, né? Ficou bom, Dimas? A solda aí? O que você acha? Moçada, olha que beleza, moçada. O chassi da garbosa. Meu Deus do céu. É isso aí, moçada. Restauração. Agora virou restauração de verdade. Agora virou restauração de verdade, moçada. Bom, essa semana vamos ver se você começa a montar, moçada. Porque agora não tem mais nada pendente. Agora está 100% restaurada. Todos. Nossa. Está com nojinho, chanatão? Você viu meu tardozinho aí? Escapando a voz, cara. Escapando a voz. Bom, escapou a quinta. Todos os detalhes estão sendo corrigidos nela. Todos os detalhes estão sendo revisados. 100% revisados, moçada. Olha aí. Eu estou olhando aqui, moçada. Não sei se vocês estão conseguindo ver nos vídeos, moçada. As soldas desse chassi, moçada. Olha aí. Impressionante, né? É verdade. Então é isso aí, moçada. Serviço da Garbosa. Restauração Garbosa 300 MKM. Todos os detalhes foram revisados, corrigidos e restaurados. Beleza? É isso aí. Restauração Garbosa 300 MKM. Restauração Garbosa 300 MKM.